Bom dia! Começando mais um videozinho neste canal e hoje, ó, com preguicinha de levantar, porém, já não tem mais ninguém aqui do meu lado. Onde está esse homem? Bom dia, Cainho! Não está nem em pena, ó. Não está nem em pena. Você está fazendo o que aí? É mesmo? Entendi. Nós já estamos assim, ó, mal começou o dia, já está essa bagunça aqui desde ontem. E aí? Só alegria? Só alegria. Está chegando friozinho, hein, Caio? Graças a Deus, não é? Não. E o Thomas? Olha lá! Bom dia, Thomas! Oi, mamãe! Bom dia! Carinha boa! Já que vocês gostam de rotina, então bora mostrar a rotina para vocês. A gente ainda está em Brumadinho e dessa vez a gente está em um lugar super especial, que é no camping, aqui no camping. E é muito gostoso aqui, gente. Nossa, que delícia! E é super pertinho de BH, em Brumadinho também. Mas, nossa, é muito gostoso aqui, gente. E toda vez que a gente vai para camping acontece isso aqui, ó. Tudo vai para fora. E olha, gente, que coisa mais linda ali a casa deles. Eles têm uma combina também que eles vão montar. Olha o solzinho, eu gosto. E olha, ali eles têm chalézinho e o Cainho. Bora dar uma organizada nisso aqui, né, que a gente acabou de acordar. O Caio já tirou a parte dele, que ele levanta esse armário aqui para pegar as coisas. E bora dar uma organizada nisso aqui, então. Pronto, já me troquei. Botei uma calça com meu pé. Uma calça porque hoje está frio. Vai iluminar. E agora, já arrumei aqui. Agora eu vou arrumar a parte de cá, né? Ai, meu Deus, que preguiça. Deixa eu ver. Está 21 graus. Será que melhora, Caio? Sim. Tenho um péssimo hábito de não tomar café de manhã. E o Caio é a refeição preferida dele. Né, Cainho? Sim. Mas eu apoio. Mas eu vou chupar uma mexerica. Peguei essa mexerica aqui. Não tem nada de suco. Nada, nada, nada. Está super seca, ó. Meio azar, Cainho. Então, vou ficar sem tomar café. Vou começar um novo desafio na minha vida. Tomar mais de um litro e meio de água por... Quer dizer, mais de meio litro, né? Que eu não bebo nem nada. Caio, você bebe água, Caio? Bebe. Ó, a gente tem uma garrafa de 5 litros. Isso aqui, às vezes, demora 3 dias para ir embora. Com os dois, né? Com os dois. Ou seja, só eu bebo. Exato. Bebo pouquíssima água. Mas eu já coloquei tudo dentro de uma garrafa. Essa daqui, ó. Uma garrafa de meio litro, sabe? Tipo essa daqui. E vou ficar com ela do meu lado para eu beber. Deus que me ajude, viu? Para quem sempre pergunta, a caixinha de areia do Thomas fica ali, ó. Com a ração e com a água dele. E aí todo dia a gente precisa tirar, varrer, né? E limpar a caixinha de areia dele. Então, bora. Continuamos do mesmo jeito aqui. A única diferença é que eu botei os colchões para fora. Para tomar um sol que, no caso, não apareceu. Cainho. Do mesmo jeito que vocês viram ele há 5 segundos atrás. Faz duas horas que ele ainda está assim. Né, Cainho? Nem sabe o que eu falei. Agora vou fazer comida. E hoje quero fazer uma coisa gostosa. Então, eu acho que eu vou fazer um escondidinho de frango. Hummm. Cainho nem ouviu. Mas eu vou fazer tipo na panela mesmo e sem forno mesmo. A gente dá um jeito em tudo, né? Vou só cozinhar a batata, fazer o franguinho. Que eu já comprei um frango desfiado, né? Que eu não sou boba. E boto assim na panela. Lá, panela. Hã? Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Estava começando a fazer o almoço, ó. Ó, as batatas aqui cortadas. E fomos convidados pelo pessoal do camping. Olha o camping aqui. Ah, o Moçaco eles vão fazer uma comida mineira. Com fogão a lenha. Então, não tem como eu falar não, né gente? E aí, depois eu mostro pra vocês a comidinha mineira gostosa que nós vamos comer hoje. Vem Caim, ansiosa já. Hummm. Olha aqui esse fogão a lenha. Dá uma mexida aí pra gente ver como é que tá. Olha o arrozinho, ó. Meu Deus do céu, que delícia. Olha quem tá fazendo pra gente. Uh! Tá cheio de gente aqui hoje. Vai todo mundo comer. E aí Caio, tá com fome? Fominha, né? Olha Caio. Que delícia, né? Hummm. Mas tu tá com vergonha? Olha o tamanho do pratinho. Ah Caio, tá com vergonha? Tá tímido? Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, boa, boa, boa. E aí Caio? Estamos aqui agora no Brinquedo, que vai muito alto. Nossa. Vai muito alto mesmo. Calma aí. Calma aí. Novo dia. E a gente esqueceu de filmar, porque terminamos de almoçar, lavamos louça, deitamos e descansamos. E agora a gente tá aqui, ó. Por aqui vocês já devem observar. A gente tá numa lavanderia aqui em BH. Que o camping que a gente tá, o camping do Aquino, é muito próximo de BH. Dá 30km, gente. E aí ele emprestou o carro dele pra gente. Nossa Kombi tá lá, acampada, com tudo pra fora. Com Thomas. Com Thomas lá. E aí a gente veio pra cá pra gente poder lavar roupa, que a gente tava ficando sem roupa. E aí a gente gosta de lavar e secar. Todas as roupas quase estão aqui dentro. E aí, geralmente funcionam essas daqui de baixo, pra quem não conhece esse sistema, né? Aqui de baixo tudo lava e aqui de cima tudo seca. Lava direito isso aqui. E aí? Branquinho. Quem tem roupa branca na Kombi? Isso aqui, gente. Isso é um pecado. E aí, custa 15 reais pra fazer aqui embaixo e 15 reais pra fazer aqui em cima. Total de 30 reais. A gente acha que é barato pra não ter uma máquina na Kombi. E até por questão de espaço. E pra secar também, gente. É duas horinhas aqui no máximo. Uma hora. Uma hora, né? 60 minutos. É verdade. É o nome da franquia. Olha, não é propaganda. Não. E uma hora a gente tem todas as nossas roupas lavadas, secas. Mais uns 20 minutos pra dobrar. Bem dobrado. E é isso aí. Agora a gente tá aqui. E tamo aqui enrolando. Tem um lugarzinho aqui pra sentar. Ar condicionado que o Kombiiro gosta. Tomada. TV. Som. E vou mostrar um escalão pra vocês que a gente tem que fazer. E tem muita gente que reclama dessas lavanderias. Mas às vezes é por falta disso daqui. Ó, dá uma olhada. Isso daqui é o filtro da secadora, ó. Passa a mão, ó. E sai tudo. Tá vendo, ó. Sim. E aí ele não junta a bolinha e fica bem mais seca a roupinha. Uhum. Né? Qual que é o número dessa daí que já tá? É... 876. Selecione a temperatura mais alta. Abre as mãos. Pontas secadoras você... As duas já? Não. Uma só. Só 880. Informe agora o código de três números existente no lado. Você tem 45 minutos de secagem liberados. Se esse tempo não for suficiente. E aqui ó, terminou. A gente passa aqui pra cima com o filtro aqui já limpo. E já era. Faz o processo ali. Pronto final. Pronto final. Pronto final. Já fizemos tudo que a gente tinha pra fazer aqui em BH. E olha aqui o carrinho que a gente tá. E aí, carinho? É maravilhoso. A gente dirigiu um carro comum. Aí vai ter gente que vai falar, mas a Kombi também é um carro comum. É, gente. Mas a Kombi ela tem o problema crônico dela. Que é a folga no volante. Que é o câmbio que é diferente. Só quem dirige Kombi e Fusca sabe do que se trata. Eita. E a gente tá aqui nesse carrinho. Que carro é esse? É um Celta. É um Saltinha. E aí nós estamos voltando agora. Vamos tentar passar ali no topo do mundo pra ver o pôr do sol. Apesar de que o sol já tá dando... Não tá querendo ver nós. Não tá querendo ver nós. E é isso. Nossas roupas estão aqui atrás, ó. A gente não guardou nada no saco. Porque já vai direto lá pra guarda-roupa. Então nem vale a pena. Sim. E é isso. E a gente tá na BR-040. Sim. Gente. Nada feito, né, Cainho? Pois é. Sei lá, né? Parece que talvez tenha sol. Mas pelo menos aqui, ó. Tá uma chuva. Tá uma chuva. Vaiada. Molhar tudo. Quem merece, hein? Agora sim nós chegamos no topo do mundo. E a chuva tá chegando junto, ó. Mas olha. O sol vai aparecer ali. Olha que lindo. Caio. E aí, baby? Nossa, é muito lindo, né? É muito. Olha. Que frio. Ah, que frio. Ah, que frio. Tchau.